Era uma tarde qualquer Outro de lenço e sombreiro Se largar o empaleteiro Que um olho afirma a carreira Desde as duas corticeiras Até o cruzar da porteira É a réguia frouxa na mão Contra uma espora segura Quem sabe é por pataguada Por honra ou por rapadura Só sei que bem Pareciam dois tauras em disparar Uma carga de combate Mas era só carreirada Hace tempo não se via Uma carreira tão parelha Era focinho, focinho Era orelha com orelha A várzea ficou pequena Pra mostrar como se faz Uma carreira de campo Saltando o balo pra trás O gateado mais ligeiro Que um tirambaço de bala Cruzou o vão da porteira Com o índio abanando pala O tortilho e outro balaço Cruzou ligeiro num facho Chapéu quebrado na aba Mas firme no barbicacho Quem perdeu e quem ganhou Cruzaram assim num repente Um diz que cruzou primeiro Outro que ia na frente Só sei